Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu criei um vestido lindo e maravilhoso que me representa 100%. Se vocês pensassem o que representaria a Gi como personagem e como seria a roupa ideal da Gi, seria com essas cores, com esse movimento, com babados românticos e com saia rodada e com fluidez. Não tem vestido mais do jeitinho da Gi do que esse. Eu fiz esse vestido pra casar a minha prima que inclusive tive a honra de fazer o vestido de noivo. Então vocês imaginam a minha felicidade. Nesse vídeo então eu vou dividir com vocês como eu fiz a modelagem da saia, corte e tudo mais, forração também. E a colocação do vivo, sério. Eu sou apaixonada por vivo desde quando eu aprendi essa técnica. Eu tenho vontade de colocar vivo em tudo porque eu acho que deixa tudo muito mais fofo e com muito mais graça. Então eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de me deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou e de se inscrever no canal porque a segunda parte, com a parte de cima do corpinho, zíper invisível e tudo mais, já sai logo em seguida, não vai demorar. Sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo. Bom, eu comecei fazendo o molde de uma saia Godet. Eu já fiz diversas vezes aqui com vocês, mas eu vou deixar um vídeo aqui ensinando o melhor pra vocês. E eu queria muito que vocês assistissem caso tenha dúvida, tá? Mas basicamente você vai pegar o valor da sua cintura e dividir por 6,28. O comprimento da saia você vai escolher. Eu tô fazendo o midi e essa marcação que tem no molde tem 25 centímetros que eu vou criar mais uma camada de tecido. Mas assim, vejam mesmo o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição pra você, que lá eu ensino direitinho como que se faz pra tirar a medida e também muito importante como se dobra o tecido na hora de cortar, tá bom? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra não confundir vocês. Pra fazer esse vestido eu vou usar a musseline e como forro vou usar um cetim. E calma, eu sei que a cor é diferente, mas ele não vai interferir na cor real do tecido principal, tá? Eu cortei a aurela do tecido fora porque ela tava enrugando todo o tecido. Arrumei o tecido bem certinho no chão e cortei duas vezes. Uma pra frente e uma pras costas. E depois eu vou cortar nessa marcação que eu estipulei de 25 centímetros. Você pode fazer como você quiser, se você quiser. E eu vou cortar também duas vezes que vai ser um babado adicional de tecido na parte de baixo. E uma das partes da frente ou das costas, você vai escolher uma dessas partes e vai abrir que vai ser onde vai ser posto o zíper, vai ser o meio das costas, tá? Vai ficar dessa forma, olha só. E eu cortei exatamente do mesmo jeitinho no forro, mas não precisa cortar aquela faixa embaixo. É só o comprimento da saia mesmo. Aqui eu já passei a carretilha. Eu faço isso em todos os vídeos, mas caso você tenha dúvidas, seja nova por aqui. Me deixe um comentário. Vou deixar links aqui de vídeos que podem tirar dúvidas também sobre isso. Mas basicamente eu passo a carretilha pra saber exatamente aonde eu vou costurar, tá? Eu vou começar costurando a saia então. Eu coloquei a parte da frente em cima da mesa. Por cima coloquei a parte das costas com o meio aberto, né? Então eu alfineto sempre começando de cima e embaixo. Sigo colocando os alfinetes pra costurar. Eu já preparei também a parte do forro pra costurar tudo de uma vez na máquina. E caso você escolha usar um tecido fininho como o meu, presta atenção pra usar a agulha certa, tá? Aqui eu tô usando uma agulha de algodão número 11. Também tem um vídeo aqui só sobre agulhas. Eu vou deixar pra você ver. Na abertura das costas, eu deixei 17cm aberto. Que é, tá marcado por esse alfinete azul. Dali pra baixo eu vou costurar, vou fechar com uma costurinha reta. Tanto o tecido principal quanto o forro. E já tô aproveitando pra passar overlock, tá? Porque esse tecido desfia bastante. Então pra deixar essa parte já bonitinha. Então a gente vai ter duas peças, olha só. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender roupas com forro. Mas fica tranquila, é só você colocar na cabeça que tá fazendo duas peças, tá? Então agora eu vou costurar a parte de baixo, né? Do babado. Lembrando que um dos babados a gente corta também pra ser o meio das costas, tá? Então primeiro eu passo uma costurinha. E depois costuro tudo junto que vai ficar essa rodona, olha só. E eu decidi colocar um vivo. Que basicamente você costura com outro tecido de outra cor, com um barbantinho no meio. De novo, se você não sabe fazer isso, se isso é uma coisa nova pra você, não tem problema. Eu já ensinei aqui no canal direitinho. Tô deixando até passando pra vocês. Mas o link também vai estar na descrição, tá? Lá eu ensino como que tem que cortar o tecido, passando o barbante. Dou a dica do calcador na hora de costurar, que é o melhor. No caso a gente usa o calcador pra zíper invisível que encaixa direitinho nesse barbantinho. Então fica tranquila que tem tudo aqui no canal o que você precisa pra aprender, tá? Como eu já tinha passado a carretilha naquela marcação de 25cm, eu vou alfinetar esse vivo por toda a volta da saia. Quando é necessário fazer emendas, eu deixo pra emendar na emenda do tecido das laterais, tá? Pra ficar bem bonitinho. E aqui vocês podem perceber que eu alinhavei pra que não saísse do lugar. Eu me sinto mais confortável assim, que fica tudo mais seguro. Antes de costurar, só alinhavado mesmo, eu já vou vim com aquela parte adicional de tecido pra parte de baixo, né? Da saia do vestido. E vou posicionar em cima dessa forma, olha só. Deixando 1cm pra dentro do vivo. Eu até trago o tecido pro lado direito pra ver se o resultado vai ficar bom. Eu sempre gosto que vocês também façam isso. Vocês lembrem de fazer isso porque a gente vai ganhando mais autonomia na costura. Então eu vou alfinetar tudo pra aí sim costurar tudo de uma vez na máquina. E o que eu falei pra vocês. Dá pra costurar também com um calcador normal, mas se você tiver um calcador pra zíper invisível, vai ficar muito melhor essa costurinha. Porque ele tem um vãozinho que encaixa bem direitinho esse vivo, né? Esse barbante do vivo. Então a costura fica perfeita. E olha só o resultado final quando a gente vira pro lado do direito. Eu acho que o vivo dá um super toque especial na peça. E desde quando eu aprendi a fazer, eu gosto de colocar vivo em tudo. É muito, muito fofinho. E depois eu tô tirando o excesso porque o tecido é fininho, então aparece no lado direito. Depois até passei uma costurinha de overlock, tá? Pra finalizar e basicamente tá pronto, olha só. Agora eu vou colocar o forro por dentro. E percebam que na hora que eu fui colocar o forro, eu tô colocando do lado direito, tá vendo? Eu passei também um overlock, olha só, pra não desfiar a barrinha. Então eu vou colocar o forro por dentro da saia. Vou casar as pontinhas, as laterais bem certinhos. E vou colocar alfinetes pra poder passar duas costurinhas de franzir. A costura de franzir, você passa com o ponto reto da sua máquina. Só deixa no ponto maior pra ele ficar bem frouxinho, que daí é mais fácil na hora de puxar, tá bom? Lembra de deixar um pouquinho de linha, olha só, no começo. E nessa hora eu percebi que o lado avesso do forro tinha ficado aparente. Eu não quero isso. Então eu desfiz a costura de forma que o lado da costura não ficasse aparecendo do forro. Eu sou bem chata com essas coisas de acabamento e ficou bem melhor. Dessa forma a nossa saia já tá praticamente pronta. Se você quiser colocar um cos e um zíper fazer a barrinha, já tá pronta uma saia super legal. Mas, fiquem ligadinhas aqui no canal. Se inscrevam no canal, inclusive, pra verem a segunda parte pra essa saia virar um vestido lindo. A gente se vê na segunda parte. Beijo!